Primeiramente fora... Vaquejada Mas me diga você aí, como nós? Nós seres humanos queremos Delegar os limites da fronteira Do crueldade, do sofrimento Pra seres de outras espécies Qual é o parâmetro que a gente usa? É... E se o... Não Ó... Não, também não É simples, é fácil, é só você utilizar Que você está focando o bem-estar animal Qual animal aí eu já não sei Porque este aí no seu conceito original Ele trata de uma qualidade De vida boa ou Satisfatória pro bicho Mas será que não passa pela nossa Cabeça que a boa Ou a satisfatória qualidade de vida Poderia dar lugar a ótima E a digna que tal? Porém isto Serve para que o animal Sofra o mínimo Possível Frase de um excelentíssimo senador Que votou a favor da PEC Da vaquejada Como se a miséria de um povo Legitimasse O sofrimento e a exploração De um outro Ou como a omissão pública Fosse sanada Pela legitimidade do ato cruel Isso não muda nada O sofrimento continua A escravidão Era legal Está na hora De a gente parar com esse respeito De interesse Respeito é respeito Sabe aquela parente que você não suporta? Então você não precisa amar ela de paixão É só respeitar Que tal? Subo agora no cavalo Junto com o senador Otto Para junto Derrubarmos Uma coisa que é pior Do que derrubar o boi Que é o preconceito Contra a cultura do Nordeste É, mas... Mas ele é a favor ou contra? Ele votou a favor, mas ele... É... Não entendi Ó pai Faça-me entender Que o foco Não é acabar com a renda Mas sim não compactuar com a crueldade e com o sofrimento E não se atreva a me dizer que o boi adora ser puxado pelo rabo Para levar um tombo do caralho Lá naquela areia fofa macia Porque isso... Melhora o seu dia Pensa comigo Se a gente for seguir essa linha de raciocínio então Nós não podemos combater o tráfico de animais, por exemplo Ele também gera renda Terceira maior renda ilegal do planeta E ajuda por comida no prato de pessoas desfavorecidas Mas isso não deixa de ser crime Uma coisa não justifica a outra Aspectos culturais não são indiscutíveis? Intocáveis As práticas cruéis elas desaparecem conforme a sociedade evolui Vai ser inevitável Aceita Que dói menos E os contaminados por este vírus bem-estarista Eles ficam revoltados com aquelas pessoas que comem cachorros Malditos Ou aqueles que casam crianças com adultos Como em outros países Mas eles se esquecem que pra eles Isso também é cultura E agora? Cultura é aquilo que se cultiva É mutável Evolui Então pra você acabar de entender Não é prendendo os animais em recintos enfeitadinhos Que nós estaríamos respeitando o seu direito à vida E sim Preservar as matas Pra que eles sejam respeitados no seu direito à liberdade Não é somente oferecendo as melhores comidas Que a gente estaria respeitando o seu direito de se alimentar com dignidade E sim Não confinando eles Socando a alimentação de górnia na sua goela Pra depois a gente cortar, escortejar, matar, vender, esfolar e fazer o que a gente quiser E não é somente dando o melhor tratamento veterinário Que você vai estar respeitando o seu direito à saúde E sim Não fazendo desses animais Instrumentos Ou ferramentas De esportes Que não lhes convém Então Já passou da hora de você rever os seus hábitos Repensar os seus conceitos Levanta essa cadeira e faça alguma coisa Só não seja indiferente